E aí gente, beleza? É, tá esquisito né? Mas hoje eu vou fazer um unboxing bem diferente, um unboxing bem gigante Então... Provavelmente eu não vou ficar falando muito no vídeo e ele vai passar em velocidade rápida aí como pra vocês Então é isso, acompanhem aí e daqui a pouco vocês vão ver o que é Mentira, vocês já sabem porque tá no título do vídeo Não sei nem pra que a gente faz mistério Mas tá bom Vamos lá Let us detonate the light Let us detonate the light We can shine in the crowd, we'll never hesitate Let us rise to the clouds Got nothing to lose, I know the time is dry Let us light up the fuse And I know... Vamos lá para montar o pé Adiós! E aí O CK Olá Em E aí Tudo bem Let us detonate tonight Let us detonate tonight Let us detonate tonight We can shine in a crowd, we'll never hesitate Let us rise to the clouds We've got nothing to lose, I know the time is dry Let us light up the fuse And I know what I know, and I know we're perfect you and I And I know that I know, and I know that I know... . . . . . . . . . Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Então vai ser uma esposa e saber me ajudar a resolver os problemas da nossa casa Pra mostrar muito o que eu entendi Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos regular a câmera. Bom, não sei se vocês estão me ouvindo direito, agora vocês vão estar. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não mais do que eu, né? Muito obrigado por vocês que assistiram o vídeo até agora, deixa o like, se inscreve no canal, não se esquece do meu canal de lives na Twitch, twitch.tv.com.br, não é ponto com não, deixa de ser burro. Eu, não vocês não. Beleza? Valeu, falou e ela deu canseira pra caramba.